Kiko em mudança Ei Kiko, o que houve? Por que essa cara? Chaves, eu vou mudar. Mudar? Ah, você vai ser um menino mais legal? Ou vai ser mais inteligente? Não é nada disso, Chaves. Eu vou mudar de casa. Ô Kiko, e o que tem isso de mais? Ora, tem muito. Eu vou ficar longe da turma. Nunca mais vou brincar com você de bola. Até que não vai ser mal. Não vou mais ouvir você chorar porque perdeu o jogo. Hum? Ô Kiko, eu só estava explicando como vai ser monótono sem você aqui. Eu sei, Chaves. Tudo bem. Oi Kiko, soube que você vai mudar de casa. Você deve estar numa ansiedade danada. Que legal, hein? Vai conhecer gente nova, num lugar novo. Buá! O que eu disse de errado? Tudo. O Kiko não quer mudar. Ai, e eu pensando que ia me livrar desse chato. Vocês precisam me ajudar. Pode deixar. Tesouro! Minha mãe, ela veio me buscar. Oi, vocês viram o Kiko por aí? Bem, ele mandou a gente dizer que... Ops! Não, senhora. Ei, o que vocês estão escondendo aí atrás? Mas, atrás de onde? Aqui. Viu? Não tem nada. É, acho que foi engano. Bom, vou ver se encontra o Kiko por aí. Pode sair, Kiko. Ela já foi. Ufa! Aham! Peguei você. Vamos embora pra casa. Tá na hora da mudança. Sabe o que é, mãe? Eu gosto tanto daquela casa. Nada de conversa fiada. Sabe, Chiquinha, faz um minuto que o Kiko foi embora e eu já tô com saudade dele. Eu também. Não sabia que ele era tão importante. Nem eu. Acho que eu vou... Eu também vou. Pi, 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 pi. Uá! Oi, turma. Que, Kiko? Você não mudou? Não. A mamãe viu como eu estava triste e resolveu ficar. Ela renovou o contrato da casa com o seu barriga. E vocês pensaram que iam ficar livres de mim. É, a gente estava até chorando. Hehehehe. Que bobalhões. Realmente eu não entendo você, tesouro. Primeiro você não queria mudar de casa. Por que agora quer mudar de cidade? Chaves, hein? Ô, mosqueiro. Aham. Mais uma. Pronto. Acho que já é o bastante. Olha a mosca baratinha. Dez paus cada. Oi, Kiko. Tá afim de comprar uma mosca? É baratinho. Hã? Ficou maluco, Chaves? O que eu vou fazer com uma mosca? Ora, tem gente que cria peixinhos, outros ratinhos. Por que não criar moscas? Hã? Elas não precisam tomar banho. Comem pouco, não fazem sujeira. Puxa, não tinha pensado nisso. Me dá uma. O nome dela é Josefa. Vamos nos dar bem, né Josefa? Olha a mosquinha baratinha. Hã? Hã? Algum problema, Kiko? A Josefa bateu asas e voou. Asa seu. Quem mandou não colocar uma coleira nela? Coleira pra mosca? Cinco paus cada. Tudo isso por um barbantinho? Que assalto! Quinze paus por um mosco com coleira. O nome desse mosco é Bartolomeu. Olha a mosca baratinha. Hã? Hã? Que foi agora? O Bartolomeu caiu numa tenha de aranha e já era. Que azar, né? Mas aquela assassina também levou o que merecia. Dá mais uma mosca pra mim. Com coleira? Cuidado por onde vou, Mariquinha. Esta vila tá cheia de teias. Hã? Mariquinha, fala comigo. Chaves, a Mariquinha bateu as botas. Antes ela do que eu. Esqueci de avisar, Kiko. Mosca vive apenas dois dias. Dez paus por um bicho que vive só dois dias. Você me paga. Pilatra sacana. Viu o que você fez? O meu negócio acaba de ir pelos ares. É, bem feito. Preciso pensar em outro negócio genial. Epa, o que é isso aqui? Uma joaninha. Ô, Chiquinha. Que tal comprar uma joaninha? É baratinho. Chapolinha, hein? O caso das panquecas. Pensa em mim. Não ligue pra ele. Liga pra mim. Alô? Clotilde no aparelho? Clotilde, não é assim que se atende telefone, menina. Diga só alô, entendeu? Claro, dona Creuza. Claro. Não é Creuza. É Cleuza. Desculpa. Tudo bem, vai. Agora preste atenção no que eu vou falar. Manda, patroa. Hoje à noite o chefe do Cláudio vai jantar aí em casa com a gente. Ele adora panquecas. Por isso é o que eu quero que você prepare. Para a janta, entendeu? Panquecas. Alô, Clotilde? Você está me ouvindo? Hã? Claro. Deixa comigo, dona Creuza. É Cleuza. Ai, meu santo Antônio. E agora? Quem poderá me ajudar? Eu. Chapolin colorado? Não contava com a minha astúcia. Vixe, arrebentou toda a minha vassoura. Ora, não nos preocupemos com pequenas coisas e vamos ao que interessa. Qual é o problema? O problema é meu emprego, Chapolin. Se eu não fizer panquecas para o jantar de hoje, estou no olho da rua. Bem, então é simples. É só fazer as panquecas e pronto. Mas você é bem burrinho, hein? Se eu soubesse fazer panquecas, já teria feito, né? Ah, suspeitei desde o princípio. Quer alguém que faça as panquecas para você, certo? Claro. Pois o Chapolin colorado vai resolver isso agora mesmo. Sigam-me os bons. Ei, espere um pouco. Nada disso. Não podemos perder tempo. É que a cozinha fica pra lá. Ó. He, he. Suspeitei desde o princípio. Minha nossa, onde fui me meter? Bem, eu vou pedindo os ingredientes e você vai me dando, certo? Claro. Ótimo. Ovos, leite, farinha, manteiga. Ei, tem certeza do que está fazendo? Claro. Todos os meus movimentos são friamente calculados. Ó. He, he. Dá pra segurar a tigela um pouquinho? Claro. Ah. Isso é o que eu chamo de uma massa forte. Acho que não vamos conseguir, Chapolin. Que nada. A parte pior já foi. O resto agora é uma brincadeira. É só deixar tostar um pouco de um lado e... Virar do outro. Assim. Hã? Olha o que você fez no meu teto. Calma. Não criemos, Cânico. Essas coisas acontecem. Agora vai dar tudo certo. Quer ver? Ora, seu, seu desastrado, eu vou... Ufa! Salvo pelo gongo. Já, já a gente acerta isso. Fica fria. Quando você voltar, já vai estar tudo pronto. Alô? Acrotilde no aparelho? Alô? Acrotilde no aparelho? Clotilde! Quantas vezes tenho que falar as coisas pra você? Desculpa, dona Creuza. Tá. Escuta bem. Nós não vamos mais jantar em casa. Pode suspender as panquecas. Puxa, que pena. Eu ia preparar elas agora. É só isso. Tchau. Obrigada, meu Santo Antônio. Ei, Chapolin. Pode parar. Não vai ter mais jant... Hã? Puxa, que pena. Agora que eu estava pegando o jeito. Bem, como não precisa mais de mim, tchauzinho. Chapolin! Ora, não reclama, Chapolin. Afinar, seus movimentos são friamento calculado, lembra? Entre tapas e beijos abusam de minha nobreza. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau, 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 tchau. Legenda por Sônia Ruberti